Nessa entrevista, o governador eleito já anunciou o primeiro nome da sua futura equipe de governo. É o do secretário de Fazenda do Estado. Fico muito feliz do auditor, um grande amigo, renomado no Piauí, em tudo que passou, Antônio Luiz Soares Santos, ter aceito o convite de ficar como secretário de Fazenda na próxima gestão. Ele que já me substituiu quando eu saí da secretaria para ser candidato a governador. Então, ele também vai ajudar, obviamente, bastante nessa transição.